Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu ensino pra vocês, pessoal, fazer aqui um bolo de massa lavada, tá? Essa massa aqui, ó, massa lavada, olha aqui, ó, massa de mandioca, tá gente? Uma massa lavada que eu tirei o polvilho, um pouco do polvilho dela, caiu um pedacinho de coco aqui dentro. E aí tá a massa lavada, vamos fazer um bolo com a massa lavada, tá gente? Então, pessoal, aqui, gente, se você estiver gostando desse receitinho, porque é maravilhosa, se inscreva no canal, ative os de notificação, deixe o like, pessoal, pra ajudar o canal a crescer e compartilhe nas redes sociais, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma caixa de leite condensado, aqui eu tenho 40 ml de óleo, 3 ovos, meia xícara de farinha de trigo, porque é uma massa lavada, tá? Uma xícara de coco fresco picado e meia xícara de leite. Então, aqui, pessoal, olha, vou colocar aqui no liquidificador, eu vou bater, vou tirar a massinha aqui do lado, vou bater aqui, pessoal, vou colocar aqui os ovos, tá? Pra gente poder triturar tudo junto, o coco, deixa eu colocar mais aqui pra vocês verem, ó, o óleo, vou colocar aqui também, bati a mão aqui, vou colocar aqui também o leite, tá, gente? Deixa eu dar uma... Aqui que a minha mão bateu aqui, né? E vamos, pessoal, aqui, a gente, colocar o que? O coco. Vamos colocar o coco. E vamos colocar também o leite condensado, tá? Vou colocar o leite condensado. Vou deixar só um pouquinho aqui pra me colocar por cima, depois que eu fui fazer, tá? Mas é somente um pouquinho de nada. Tá bom, gente? Aqui agora, pessoal, eu vou dar uma triturada, tá? Bom, tá prontinho já, tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu dar mais uma controladinha aqui. Bora aqui agora preparar essa massa. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, aqui tem uma cadeira que eu chupo o chai, né? Olha, eu vou usar sempre de sempre a que eu uso, gosto de usar muito ela, porque ela é média e ela é alta, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar a meia xícara de farinha de trigo, que é pra dar uma ligazinha, tá, gente? Porque é uma massa lavada, pra não jogar fora a massa, tá? Que é tirar do polvilho, pra não jogar fora, aproveitar e não fazer esse bolo aqui de massa lavada, tá, gente? E é delicioso, pessoal, você não tem noção como é gostoso demais. Vamos colocar aqui. Vamos mexer aqui. Vamos colocar tudo de uma vez só, né? Agora eu já coloquei a metade. Agora, pessoal, só metade aqui, tá, gente? Aproveitar bem aqui. Eu gosto de aproveitar bem, sabe? Aqui agora, pessoal, é só mexer bem, mexidinho. Porque ele não vai crescer, ficar um rolo em nó, né? Porque aqui a farinha de trigo, só pra dar uma selada na fibra da mandioca, tá, gente? É isso mesmo, porque ela é uma massa lavada, como eu disse, né? É pra dar uma seladazinha. Mas aí você diz, ah, mas é necessário usar a massa. Se vocês não quiserem, vocês podem usar aí coco seco. Se vocês não quiserem colocar farinha de trigo, vocês usam aí o coco seco. Aqueles de mercado. Ah, calma, eu acho que deve ter muito, né? Por muito também não. Uma dessa aqui é cheia, mas eu tô achando que é demais também, né? Não gosto muito de pó roial, não. Colocar muito fermento, não, que pode até ficar amargo, né? Mas uma tampa dessa aí é uma colher. Mas eu acho que essa tampa aí é muito grande, né, pessoal? Pra uma colher, meu Deus do céu. Olha aqui, gente. Hum, que delícia, gente do céu. Agora, pessoal, vamos colocar aqui. Ela não é líquida, eu falei, né, pessoal, que é massa. Não vai colocar aqui como se vocês for fazer. Não vai colocar líquido, não. Porque senão o bolo vai ficar muito coisado. Tá bom? Aqui, agora, vamos só consertar ele aqui. Vai dizer, ah, mas vai ficar seco. Vamos ver como vai ficar. Ô, meu Deus do céu. Então, pessoal, depois que assar, vamos ver como é que vai ficar, né? Não. Aqui, agora, pessoal, olha, eu vou levar no forno em 180 graus céus, tá? Quando tiver assadinho, aí eu volto com vocês, tá? Pra ver como ficou o nosso bolo. Olha aqui. Tá vendo? Mas essa massa, ela tá bem úmida, ó. Vocês pensam que não, mas ela tá bastante úmida, gente. Olha. Tá vendo? Muito gostosa. Gente, nosso bolo já soa. Tá? Aqui eu desenformei ele, tá? Agora aqui, pessoal, eu vou jogar um pouco de leite condensado. Eu falei aquela hora pra vocês, né, gente? É um pouquinho de leite condensado aqui em cima. Agora aqui é só espalhar bem, tá, gente? Então, gente, olha só. Aqui, eu tenho agora um pouco de coco. Eu vou jogar aqui por cima, tá? Pra dar uma diferençazinha. Fica mais bonitinho aqui o nosso bolo, tá? Olha só que lindo. Então, pessoal, esse ficou tão bonitinho, gente. Vamos cortar aqui, tá, pessoal? Eu vou cortar assim, tá? Então, segura aqui o celular, tá, gente? Mas cuidado pra não cremer muito a mão, né, pessoal? Olha pra vocês verem, gente. Olha! Essa maravilha! Hum, que delícia! Gente, olha pra vocês verem, pessoal, olha. Que lindeza tá esse bolo, gente. Tira a faquinha e coloca tudo aqui. Olha, puxar bem aqui pra vocês verem. Olha. que lindeza. Olha lá. Dentro, olha. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não são inscritos que tá chegando agora. E aí, pessoal, ativa o sininho e notificação, tá? E deixa aquele like pra ajudar o canal, né? E compartilha, pessoal, nas redes sociais dessa maravilha desse bolo aqui de massa lavada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.